Salve, salve, internauta! Infelizmente, uma notícia muito triste aí, gente. Morreu Andrea Arrute, que era a voz em espanhol da personagem na América Latina. A atriz mexicana Andrea Arrute, dubladora de Elsa de Frozen em espanhol na América Latina, morreu esta semana aos 21 aninhos. A imprensa de seu país não explica a causa da morte e Arrute se preparava para lançar sua carreira de cantora. A menina era dubladora oficial de várias séries e filmes no idioma espanhol. Seu trabalho mais recente, além de Frozen, foi dublando a personagem de anime. Até o momento, gente, a família não revelou aí a causa de sua morte e sua conta no Instagram já foi deletada. Por meio do Facebook, a família esclareceu que a morte de Arrute foi devida a uma complicação respiratória que enfraqueceu seu corpo nos últimos meses, embora tenha sido devidamente assistido aí por especialistas. Abre aspas, Andrea morreu devido a uma complicação respiratória que enfraqueceu seu corpo durante os últimos meses. Durante esse período, ela procurou seu bem-estar e foi devidamente atendida por especialistas. Por seu lado, fez tudo o que estava ao seu alcance para atender seu estado de saúde e cumprir seus compromissos familiares, escolares e profissionais de maneira normal. Fecha aspas. Foi detalhado que Andréa Arrute não tinha vício, era uma jovem alegre, certo, gente? Abre aspas. Andréa era uma pessoa exemplar, que não tinha nenhum tipo de vício, né? Abre aspas. Abre aspas. Abre aspas. Abre aspas.